É isso aí pessoal, segunda-feira, 2 de novembro de 2020, estou aqui bem pertinho do cemitério do Paquetá, no bairro do Paquetá, em Santos. É um dos cemitérios mais antigos, né, do século XIX, justamente numa época anteriormente as pessoas eram enterradas perto das igrejas, né, então houve construção de cemitérios, e eu estou por aqui justamente para mostrar o aspecto atual deste local. Por quê? Porque aqui está prevista a instalação do VLT da Baixada Santista, a linha 2, exatamente. O VLT vai percorrer as ruas de Santos, e vai passar por aqui, pela rua Doutor Cochrane, passando bem em frente ao cemitério do Paquetá. Hoje é dia de finados, então claro que há uma movimentação aqui neste local, né. Mais adiante ali, o VLT já teria passado pelo mercado municipal. Então, justamente a minha ideia, né, como eu sempre fiz nas outras construções do VLT, é mostrar o antes e o depois. Na minha opinião, por exemplo, o VLT vai trazer aí uma revitalização para esta região. Por quê? Porque é uma região que no passado, até a construção dos canais, era uma região nobre de moradias em Santos. Com o passar do tempo, né, a construção dos canais, a praia acabou, a região das praias acabou sendo a região mais procurada para os moradores. Ok, um vídeo rápido, então, só para mostrar para vocês um pouquinho de Santos, e andando por aqui, e ver aí no futuro, o depois, como vai ser com o VLT da Baixada Santista. Ok? É isso aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima. E aí Obrigado.